Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2john, estamos hoje aí para mais um vídeo da série 2john Fight E o game da vez é esse aí, Darkon Fighting Jam É, esse game foi lançado para o Playstation 2 e para o Xbox em 2005, se não me engano 2004, 2005, alguma coisa assim E é um jogo de luta onde ele reuniria vários estilos e vários personagens Não só os personagens, mas também os estilos de jogo desses games de onde ele se originava Então tem personagens do Street Fighter, do Darkstalkers e até do Red Earth aqui Nesse game, vocês veem, a gente tem personagens aqui da série Street Fighter, Street Fighter 3, Darkstalkers, Red Earth e Street Fighter Alpha Cada um com a sua própria jogabilidade Ainda temos aqui a Ingrid, que é a personagem exclusiva e nova desse game aqui É, o interessante desse jogo é que também a jogabilidade do game, ela muda conforme o personagem que você está usando Então não existe uma jogabilidade padrão aqui É, se você jogar com um personagem de Street Fighter 2, é aquela jogabilidade durona do Street Fighter 2 Tipo, com o 3, aquela jogabilidade mais solta Do 0, aquela que a gente já conhece Red Earth é muito louco Bem, vamos jogar aqui o básico, vamos jogar com o Dmitry E vamos botar um riozinho pra garantir, né É, o jogo não é nada fácil E tá aí, ó Começou O game usa o esquema de 6 botões Que é praticamente o padrão Que é praticamente o padrão desses jogos de luta da Capcom, né 3 sopa e 3 chutes Mas existem nuances na jogabilidade de cada um desses jogos Principalmente em especial da série Darkstalkers Ai, entendeu? Um bom fumo aqui Cara, não consigo fazer nada contra o Dmitry Deixa eu ver tudo o que eu faço Ai, que burro Esse Darkstalker aqui é o pessoal da época do Nightwalkers, né A época do Nightwalkers, né Nem Darkstalkers mesmo, né Darkstalkers seriam um pouco diferentes Acho que eles até erraram nessa definição aqui Não seria Darkstalker, mas se Nightwalkers, mas tudo bem Darkstalker, Vampirehunter Vamos tentar o Ryu, eu tinha perto dos 2 chutes agora A gente vai jogar uma versão do Ryu Daí é conhecida dos Super Street Fighter, né Então ele não tem corrida, não tem defesa aérea Não tem corrida, não tem dash pra trás Mas tem aquela barrinha ali E o escombinho bem simples, né Era que esse Houser aí É o do Red Earth É um dos jogos da placa CPS3 da Capcom, né É bem sinistro mesmo, cara Os personagens são monstruosos Esse é bem louco Como vocês estão vendo, a barrinha do Ryu não tem acumulador Ela não pode acumular mais de uma Então a lanchão tem que usar logo Deixa eu dar a usar, aí Ela é bem forte, mas só pode ser enchida uma vez E aí passamos a primeira luta Esse game, apesar de a gente jogar com dois personagens Ele não dá a opção de você jogar com os dois personagens da mesma luta Digamos assim, trocar no meio da luta por outro personagem Você é obrigado a terminar a luta, né Um round pra poder tratar de personagem Esse game acabou não fazendo muito sucesso na época Que mistura os jogos, né Não só os personagens, mas também o estilo de jogabilidade daqueles personagens Por exemplo, o personagem do Darkstalk Que tem os Custom Combo e tudo mais E agora tem enfrentando o Murion, né Do Disfatter 03 Disfatter 03, né Disfatter 03 Que tem uma jogabilidade muito peculiar Muita gente também não gosta Não gosta muito desse personagem Acho que tinha muitos outros personagens mais legais, né Do Disfatter 03, pra gente botar ele no game Esse Uriah, apesar de ter uma importância pra história Eu nunca tive um personagem muito legal, né Bem no visual, né Aí também é um parre dele Não consigo fazer Ah, ele transforma Esse especial do Demitra é muito legal É aquele baixo, frente, diagonal com dois socos Ele transforma o inimigo numa menina, né No caso ali, o Uriah, olha o que ele virou Bem engraçado, né E aí não gosta, né Foi censurado esse especial No original do Darkstalker Ele como se matasse Ele mordesse o pescoço da vítima ali Que ele faz esse especial Muito legal Ah, minto, ele não faz No caso desse especial, ele pega o cara e enforca, né Ele transforma ele numa garotinha Pega pelo pescoço e enforca, cara Pô, é muito legal, cara Mas ele foi censurado nessa versão desse jogo aí, né Já não deixaram isso acontecer, né Já ficou até escuro ali Tipo aquele de Fatai censurado no Mortal Kombat Esse game eu acho ele muito legal Ele tem a sua importância nos jogos de luta, né Na história dos jogos de luta Mas eu, como todo mundo, né Eu acho que esse luta poderia ter ficado muito melhor Ele poderia ter ficado épico, né Na verdade poderia ter sido algo impressionante Se a capa não tivesse optado por algumas outras Dessas eu acho que foram equivocadas Mas principalmente o gráfico, né Ficou bem paradão, né Bem sem vida A maioria inspirada nos gráficos dos jogos das séries, né Vamos só fazer o especial do game pra ver o que esse bicho monstruoso vira Olha só o que ele vira, cara Aparece só uma menina ali segurando um tridente, né E não entendi muito bem O monstro virou aquilo ou é uma garota que tá na frente dele? Eu não entendi, né E aí o Fatai censurado, né Não ficou tão legal Eu gostaria de ver ele enforcando ali Será que os grupos da época, né Os grupos aí de Pessoas que brigam por tudo Hoje em dia a gente tem ativista pra tudo, né Será que os ativistas, né Se ele teve um brigado por causa disso Eu devia ter em foco, mas eu não tomo em mim Depois de em foco Será que tem alguma podotação aí, né Sei lá, né Não sei Sempre o que ele joga o jogo Ah, não pegou Ah, não era magia Eu vou ter o médio lá em cima Ela faz o pessoal que tem o médio aqui embaixo Uma coisa interessante que vocês verem, né O game tem alguns polígonos E em alguns especiais que a gente faz Aparecem alguns polígonos Parecido com o Spider-03 do Playstation 1, né E aí, a gente vai enfrentar no meio da batalha Chegamos no meio do jogo O que a gente vai enfrentar agora é Ingris, né A personagem nova do game Vamos lá, vamos ver se a gente consegue Essa Ingris, ela apareceu no Spider-03 Na versão do PSP Como personagem escutivo também, né Acho que o tema dela é uma musiquinha recolhida O que acontece com a menina? O que acontece? O que acontece com a menina? Será que a gente consegue? A menina segurando o tiro ali mais uma vez, o pessoal censurado pô, ele está censurando como pode ser gerado nossa isso vamos pro Hill só pra variar como eu falei, esse jogo também tem ido pra edição 2 e é virtualmente idêntica essa edição do Xbox, não há diferença os personagens são pixelados nas duas edições tem os mesmos personagens não há nenhuma diferença entre essas pessoas e aí vamos enfrentar a carinha dos personagens que eu mais gosto do Peter Zero e esse cenário horroroso parece que eu fico uma criança de 5 anos de idade o personagem ficou sem vida ali atrás que aqui é bom tem ali a a maquia do final parte 2 o Dan mas um cenário completamente sem vida feio bem diferente a gente tá conversando sem calma e tudo porque essa net é absurdamente vindo né ah miserável nossa nossa mulher é muito grave isso isso vem cá vem pra subir quer dizer quer dizer as personagens que são mulheres não vão virar mulher mas bota umas roupinhas meio diferentes ali nelas engraçado e pra continuar vamos jogar agora com o Liu contra o Zanguier esse jogo muita gente não gosta justamente porque é como eu faria porque essa aparência homogênica esse jogo hackeado que eu só faz aí no fundo do quintal que mistura vários personagens de jogos e até muitos muitos inventados como o Batacavaleiro do Zodíaco como o personagem do X-Men e tudo aí vai até personagens de presente por si eu já vi também esses rumores aí tinha um cara eu vi que era tanto personagens que tinha que quase cada quadradinho que tinha pra escolher um personagem era minúsculo não dava nem pra ver direito o que era ali tinha passando um por um ali mais de 500 bonecos na tela pra tu escolher muito louco e agora vamos enfrentar o Shulie do Shulie 3 só não pode nem querer fazer aquele parry né aquele especial não vou conseguir fazer aquele parry do Ryu que o Daigo Mehara fez aquela elva do Shulie 4 uma cena antológica ai ai que zerado vai pra lá vamos ver o Shulie inteiro só pra saber ah deve ser especial tem 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 o Bird, a Kami, também o DJ, até o Andori, acho que é o Sodom ali no Kataik também. Acho que é o Xan, aquele de amarelo que eu vendo ali. Tem muitos personagens que poderiam ficar nesse jogo aí. Mas eu tô todo por trás com pouquinhos personagens. É uma das coisas que esse jogo tem de ruim também, tem muito poucos personagens. Pro estilo de jogo que a Capcom fez, com o Xan, poderia ter feito demais. Poderia ter conseguido colocar bem mais personagens. Acho que se ela bota aí uns 50 personagens aí, esse jogo vai ter feito sucesso. Coloca bastante personagens igual o... caramba, acho que não se sabe. Se ela bota bastante personagens igual o Marvel vs Capcom 2, seria difícil esse jogo não ter feito sucesso. Mas, infelizmente, ela optou por botar poucos personagens, né? Cerários e músicas bem feios. E uma jogabilidade parecendo homogênea, misturando tudo. E agora o chefão. Esse aí, pra quem não conhece, é o chefão do game Night War, do Darkstalker também, né? É o Pyron. Um ser meio... meio estranho, um alienígena aí. Parece que feito de energia pura. A meu ver, até mudou bastante a ideia do jogo, né? Pela história, né? Eu esperava que fosse ver o chefão final desse game, fosse ser o dia trecho, né? O próprio diabo, né? Porque são tudo criaturas futuras, né? Criaturas futuras, né? Criaturas do folclore mundial aí. Os personagens do Darkstalker. Então eu te imagino que o personagem final do jogo pode ser, né? Alguma coisa, alguma figura sinistra, né? Do folclore também, ou religião, né? Eu pensava de ver o próprio diabo, né? Nesse jogo aí no final. E coisa que a gente foi ver no Vampire Saber, né? Como o chefão final é o Gendar. É uma espécie de diabo ali também do game, né? Esse foi bem mais condizente com a temática do jogo, né? Na minha opinião. Você gosta do Pyron, né? Eu gosto de desculpas a você, né? Ai... Era por isso... O Rio é muito forte. O Rio do Strider 2, ele é muito forte. Ele não tem muitos recursos, mas os golpes dele são muito fortes. Como vocês viram, o jogo é bem light, né? Pra chegar no final, pra virar. Não é nada tão difícil, né? E bem legal, bem custosinho de jogar. E aí vemos o final do Rio ali. Ele encontra o John Talban, né? Parece ali em cima da montanha. Ele mesmo. Ele desce ali. Tudo em forma de quadrinhos, né? Parece uns quadrinhos. Ele mesmo, o John Talban. E ele cai na briga ali junto com o Rio. Pra cada personagem que você vira, aí aparece uma historinha diferente, né? Caso se eu virasse com o Demitri, apareceria uma outra história, né? Ah, aparece a história dele aí. E aí também, como eu virei com o Demitri, aparece também a historinha dele também. E ele entra no quarto com um morcego. E sempre ele com essa treta com a Morrigan, né? Você já reparava. Existe uma relação de ódio e amor entre ele e a Morrigan. Muito legal, muito bacana. E aí também cai na pancada também. Entre os dois ali. Bem legal, né? Bom, galera, com esses finais aí, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito, se inscreva no canal também, tá bom? Fico no aguardo dos comentários de vocês, né? E diga aí se vocês gostaram, se vocês conheciam esse jogo, se não conheciam, e que outros jogos vocês gostariam de ver nessa série, tá ok? Galera, agradeço que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí